Gente, tem participação no YouTube, deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui, muita gente ligada nas redes sociais aqui da TBC. Olha só, mandar um abraço para Jerusa Araújo participando do nosso canal do YouTube, a transmissão. Rafael Silva, o Antenor Pinheiro e o Carlos Fiorani, todo mundo ligadinho participando aí da transmissão da TV Brasil Central pelo YouTube. O YouTube está vendo que é multiplataforma, é TV, rádio, rede social, YouTube, é a TV Brasil Central saindo na frente. Agora, gente, vamos continuar falando de novidades, né? Que momento bacana, que momento histórico que está passando a TV Brasil Central. Estreia nessa segunda-feira o Jornal Brasil Central, a Michelle Buzon, o Rafael Vasconcelos, um grande time de comentaristas. E o Rafael já está aqui posicionado, né? Apresentando esse novo formato. Rafael, disse agora há pouco que vai ter um grande time de comentaristas. O que vocês já prepararam para a gente aí? Porque opinião, debate, versões dos fatos não vai faltar no novo JBC, né? Sem dúvida, é um timaço. Eu vou ter a honra, né, de dividir a apresentação com a Michelle Buzon, essa grande jornalista. Talvez o principal rosto hoje da TV Brasil Central ao longo dos últimos 10 anos. Né, Michelle? Michelle, daqui a pouco vocês estão contando a minha idade aqui. Pode parar com isso. Ô, Michelle, é a hora de virar uma chave também. Como que é para você participar desse momento tão especial, desse momento histórico, não apenas para a TV Brasil Central, para a Agência Brasil Central, mas para a comunicação em Goiás e, por que não, do Brasil? Rafael, eu também estou cheia de expectativa. Porque, da mesma forma que os telespectadores também estão aguardando para ver como é que vai ser essa novidade de misturar aí televisão com rádio, você poder ligar o rádio e estar escutando a Michelle. Agora eu vou ter um outro tipo de audiência, vamos dizer assim. Então, eu também estou esperando para ver como é que vai ser essa resposta de quem acompanha o nosso trabalho, porque a gente está aqui tentando dar o nosso melhor, colocar informação de qualidade em tempo real. As pessoas aqui são muito esforçadas, eu acho que a gente não perde para a emissora nenhuma no trabalho que a gente realiza. São muito competentes, inclusive, tem muita gente que não sabe, mas os profissionais que trabalham aqui, muitos trabalham em outras grandes emissoras, assim. Então, assim, o nosso trabalho, eu acredito que ele seja feito com muita seriedade e a gente vai dar uma impulsionada nisso. Acho que agora a gente tem telespectador e tem ouvinte, todo mundo junto, né? Como disse o Leal, a gente vai estar compartilhando tudo. Vamos acionar o nosso timaço? Vou pedir para o presidente Reginaldo Júnior, nós temos hoje três analistas aqui que vão participar via videoconferência e eu vou pedir para o Reginaldo Júnior, não estava nada combinado, falar um pouco a respeito disso e chamar o nosso primeiro analista, anunciar aí esse timaço de analistas, de comentaristas que vão integrar a partir de segunda-feira o novo jornal Brasil Central, Júnior. Rafael, você como o mais velho da turma, como o mais experiente da turma, eu e a Michelle, a gente está chegando aos 25, né Michelle? Foi isso. Chegando aos 25. Eu acho que a gente está conseguindo levar ao público, ao telespectador, ao ouvinte, uma forma de que, para que ele também possa dar a sua opinião através do WhatsApp, mas nós estamos abrindo espaço não para um, dois, três, mas para todos os lados. Temos aí comentaristas especiais, pessoas que entenderam e acreditam nesse projeto, são pessoas que estão doando o seu tempo, a sua voz, a sua imagem para a Agência Brasil Central, porque acreditam que a Agência Brasil Central, que a TV e a Rádio Brasil Central, precisavam de dar uma sacudida, levantar a poeira e dar a volta por cima. Estamos dando a volta por cima. Vou deixar para você apresentar, porque você que já levantou a poeira aí, agora continua. Vamos lá então. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, faz parte do time de analistas, de comentaristas. O senhor está me ouvindo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael Reginaldo, Michele, o Antônio Leal estava conosco há pouco, né? E eu queria dar parabéns especialmente a você, Rafael Reginaldo, por essa iniciativa de revolucionar a comunicação em Goiás e no Brasil, porque eu não tenho conhecimento de nenhum outro complexo de comunicação fazendo o que a Brasil Central está fazendo, reunindo TV, rádio e redes sociais, ou seja, compartilhando ao máximo a informação com uma fonte de informação de qualidade, suprindo uma lacuna e uma necessidade das pessoas que querem estar bem informadas, mas não por fake news, e sim por informação de qualidade e, ao mesmo tempo, propiciando a análise, a discussão e o debate tão importantes e fundamentais na democracia. Parabéns a todos, mas especialmente ao telespectador e ao ouvinte que terão o prazer de assistir esta revolução na comunicação em Goiás e no Brasil. Parabéns, Brasil Central e a todos os colaboradores e funcionários desta grande empresa. Daqui a pouco eu vou anunciar também o fenômeno das redes sociais, ele é um dos maiores influenciadores do Brasil e agora estará na TV Brasil Central e em todas as nossas plataformas daqui a pouco. Mas antes disso, eu chamo aqui um cara muito inteligente, que tem uma visão de mundo tremenda, hoje já está experiente, mas ainda carregando a juventude no peito. O analista político Martiniano Cavalcante estará conosco também a partir de segunda-feira. Martiniano, uma honra ter você no nosso time, um grande abraço, boa tarde. Rafael, muito boa tarde, obrigado por essas palavras tão generosas. Um grande abraço ao Júnior, ao Antônio Leal, a todos os companheiros que estão aí trabalhando nos bastidores para trazer essa revolução necessária na comunicação em Goiás e no Brasil. Eu digo aqui que aceitei de pronto o convite, quando o Rafael me fez, em nome do Júnior. E aceitei por um motivo bastante sólido, bastante importante. Eu considero que a humanidade, não apenas a nossa gente, a nossa aldeia, mas a humanidade vive uma crise de destino, uma crise civilizatória. Por mais que tenhamos avançado nas revoluções tecnológicas, e a comunicação é uma evidência disso, as redes sociais, a automação, a robótica, a química fina, a ciência e o conhecimento que dão nome dessa sociedade em que vivemos, por mais que tenhamos avançado, os benefícios desse avanço não chegaram, por exemplo, para 3 bilhões de pessoas do planeta que vivem em estado de pobreza. No Brasil, desde 2015, nós temos aí algo em torno de 45, 50 milhões de brasileiros, agora, nesse momento, 51 milhões de brasileiros e brasileiras, que não têm uma fonte de remuneração regular. Mas o mais grave é que cerca de 40 milhões deles não têm quase nada de remuneração, 100 milhões, mais de 100 milhões, quase a metade de nossa gente. Se estudar do IBGE, antes da pandemia, vive com menos de 3 reais por dia. E avalanche de comunicação para garantir que essas consciências sejam anestesiadas. em meio a muita dor, ao crescimento do racismo, do feminicídio, dos crimes de ódio, daqueles comportamentos que tentam segregar, desqualificar, para manter os privilégios de poucos e essa dor reinante agravada pela pandemia. Então, aceitei por isso, porque, imerso, navegando num barco à deriva, quando recebi esse convite, vi uma oportunidade de dar uma modestíssima contribuição para que a consciência evolua, que a informação se veja mais desnuda, mais compreensível para as pessoas, e que isso resulte em um bem-estar coletivo a todos. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. E atribuo, estendo esse convite até você, que está nos ouvindo, e aqueles que ainda não nos ouviram, aqueles a quem nós chegaremos na sequência, para que participem desse processo. Vocês viram aqui a abertura, um convite, uma oportunidade, para que você seja um protagonista, para que você seja um sujeito da sua própria história. aproveite esse espaço democrático da Brasil Central, que eu não só elogio, reforço, mas ajudarei com todas as minhas energias, com a minha pequena capacidade, a fazer com que se constitua, de fato, no que o Júnior disse, num líder de audiência, mas de audiência qualificada no Brasil. E assim sendo, será também um elemento de construção de um país, de uma vida mais feliz, mais justa, para você, para mim, para toda a nossa gente, sobretudo para aqueles que ainda não tiveram acesso à felicidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e te esperamos convictos. Venha conosco, vamos armar um golaço nessa comunicação em Goiás e virar esse jogo. Ano, muito obrigado. Sem dúvida alguma, será uma honra. Que time, hein? É um timaço. Que time, hein, Michele? Demais. A gente vai anunciar daqui a pouquinho também, um jogador de rede social, de YouTube, um fenômeno. Hoje só estão três aqui, um anúncio de três, mas serão sete. Serão sete, né? Além do Reginaldo Júnior, nosso presidente, Jean Lopes. Jean Paul Lopes. Jean Paul Lopes, ele que usa Jean Lopes, ele pediu para acrescentar o Paul, que eu acho interessante. Hoje usa-se, né, Michele Buzon, sobrenomes aí diferentes, fazem muito sucesso. Como Buzon também, né? O meu foi herdado, né? Buzon, Beringues, né? Beringues, Buzon, quer dizer, são Buzon francês, o Beringue, que na verdade as pessoas falam do alemão, mas tem alguma coisa ali de... O Paulo Beringues é bravo, Rafael? O Paulo Beringues é de uma humildade impressionante. Impressionante. A gente dedica ao Paulo também, que foi o nosso professor, né, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. O Paulo Beringues é uma pessoa espetacular para mim, o maior comunicador do Brasil, não apenas de Goiás, e é um cara realmente... ensina todo dia o nosso pai, né? O nosso pai na profissão, o Paulo Beringues, um grande abraço para ele, se tiver nos acompanhado. Vamos lá, então. Temos, então, mais de um pai, né, Rafael? Sem dúvida. Que bom, né? Sem dúvida, com certeza. Que é mais de um pai, mais de uma mãe. Eu tenho isso, eu tenho esse privilégio também. Sem dúvida. Vamos anunciar agora esse grande fenômeno de audiência nas redes sociais. E, para mim, é o Caio Coppola de Goiás. Gustavo Gaia, tudo bem, Gustavo? Seja muito bem-vindo à TV Brasil Central, ao Jornal Brasil Central. Já comecei tossindo, né? Boa tarde. O que é isso, Gustavo? Boa tarde. Na hora que eu vou falar, eu vou tossir, Rafael. Pois é. A entrada é triunfante, é para diferenciar, entendeu? Boa tarde, Rafael, Reginaldo, todos os membros que estão aí da mesa, Michele, o leal que estava aí agora, né? A gente percebeu a paixão que ele tem pela comunicação, o Fernando Martiniano. É uma honra ter sido convidado, é uma honra sequer ter sido considerado para fazer parte desse quadro de pessoas tão ilustres, né? Que representam a comunicação aqui no estado de Goiás, fazer parte dessa empresa, dessa corporação tão tradicional, que também faz parte, como vocês estavam falando, o Paulo Berings, né? Do jeito que vocês falam, parece o pai Berings. É um prazer para mim, é uma honra fazer parte de uma corporação da qual o Paulo Berings também faça parte. Eu cresci sabendo das notícias por Paulo Berings, minha mãe sempre teve uma admiração muito grande por ele. Então, eu só tenho aqui para falar que eu fico muito grato pelo convite, eu espero poder participar à altura do quadro, né? Do que vocês representam, da qualidade que vocês querem levar para a população. Espero poder sempre ser fiel à verdade, quaisquer que sejam as notícias, né? Sempre fazer os meus comentários, baseando-se naquilo que eu vejo como verdade e, através do debate, a gente chegar a uma conclusão, se eu estou certo ou errado, porque eu acho que falta um pouco isso, né? Na comunicação hoje, é muito interessante que vocês estejam trazendo essa possibilidade de discursos, de pontos de vistas diferentes para que eles possam comunicar e dialogar. E assim, quem sabe, as pessoas possam ter esse privilégio, né? De ver as coisas não só apenas por um prisma, por um ponto de vista, mas por dois ou mais, ou quantos houverem, porque eu acho que é através disso que a gente consegue chegar no consenso e esse é o pilar fundamental da democracia. Então, a verdade é que esse programa, essa iniciativa, ela contribui, sim, para consolidar a democracia no nosso país, dando voz justamente a pessoas que pensam de forma diferente, sempre debatendo com respeito, acima de tudo, né? De forma bem civil. E, para mim, é isso. É uma grande honra mesmo poder participar e espero poder estar à altura dos meus colegas aí da bancada. Sem dúvida, está à altura, com certeza. E agora, efetivamente... Dá para dividir a tela em seis? Isso que a gente vai fazer. Isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai interagir. Michele na tela, o Júnior na tela, eu na tela, Gustavo Gaia, Martiniano... Que time, hein? Olha lá, Fernando Krebs. Estou jogando com craques ali, viu, Rafael? Pois é. E o nosso objetivo, e o Gustavo disse bem, assim como o Krebs e o Martiniano, é que o ouvinte, o telespectador, o receptor da informação, tira as suas próprias conclusões. E isso é respeitar o telespectador, é respeitar o ouvinte, e considerar que o telespectador e o ouvinte, né? O internauta, eles têm inteligência suficiente para formar o seu próprio conceito, o seu próprio ponto de vista. Então, não tem problema, né? A gente ouvia que um conservador, uma pessoa da justiça, promotor Fernando Krebs, que é considerado, inclusive, apesar de não ser juiz, nunca ter sido, o Sérgio Moro de Goiás, por que não? E o Martiniano Cavalcante, que é alguém progressista, muito inteligente, e a gente não tem compromisso aqui em estabelecer uma verdade. A verdade tem que ficar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Não é isso, Michele Buzão? Até porque a verdade não é absoluta, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? A mulher, quando começa a falar, eu vou te falar, sendo meio machista, vamos dizer assim, mas a gente gosta de falar mesmo, pouca foi feita para comer e para falar, então pronto. Verdade, verdade, Michele. Verdade. A gente vai ter muito ainda o que discutir aqui, né? E lá em casa eu escuto, viu? Lá em casa eu escuto. Você escuta muito, Rafael? Nossa, escuto muito. Júnior, você não provocava a sua esposa aqui, porque você tem que voltar para casa, entendeu? Não faça provocações, porque vai sobrar para você. Na em casa a gente escuta, mas eu quero, estou vendo o pessoal aí na tela, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e a todos os outros que vão participar, em nome da Agência Brasil Central, em nome do governo de Goiás, através do governador Ronaldo Caiado, que nos deu liberdade para trabalhar e que defende que todas as vertentes possam ser ouvidas. Exato. Eu tive ontem, até tarde, a gente esteve com o secretário Tony Carlos, eu e o Rafael, e apresentando, né, como é que vai o resultado final, como é que vai ficar esse projeto. Na verdade, o nascimento desse projeto não é nem o resultado final. E eu fico muito feliz que a Brasil Central, ela não se fecha, pelo contrário, ela se abre para a opinião de todos vocês, não só vocês três, mas todos os outros, e principalmente, a gente vai ouvir o telespectador. Obrigado de coração, é uma honra poder estar com vocês, é uma honra poder estar aqui sempre que possível, mas eu tenho certeza absoluta que vamos estar... O ouvinte e o telespectador da Brasil Central recebem o maior presente do ano da comunicação. Parabéns a vocês que estão aí com a gente e que acreditam e que estão nesse projeto. Só para dizer algo, Martiniano, Fernando Krebs, Michele Buzon, Gustavo Gaia, se me dissessem, um ano atrás, seria possível a gente reunir numa empresa estatal de comunicação pessoas que pensam completamente diferente umas das outras, gente de oposição, gente de situação, conservador, eu diria que seria impossível. Então, aqui, o meu agradecimento ao secretário Tony Carla, ao governador Ronaldo Caiado, eu acho que em outros governos, em outras gestões, isso seria impossível. Então, para mim, é a realização de um sonho e um avanço na história da comunicação em Goiás e no Brasil. Aqui, não tem censura. O telespectador e o ouvinte tiram suas próprias conclusões, porque o telespectador e o ouvinte são inteligentes, muito inteligentes. Bom, e hoje a gente falou da comunicação nos comunicando, a gente teve um papo leve de apresentação, mas a gente sabe que a gente está sem a segunda edição do Jornal ao Sábado, a gente conta com informação nesse momento, nessa hora do almoço. Na segunda-feira, a gente adianta aqui que o assunto não vai ser tão leve, não vai ser tão fácil, porque a gente vai ter um primeiro dia de lockdown, a gente sabe que vem muita polêmica pela frente, vai ser uma das discussões que a gente vai ter aqui no estúdio. Eu vou estar no estúdio de TV, o pessoal aqui no estúdio de rádio e a gente conta com a participação de você que está nos assistindo aí para que esse debate seja amplo e de grande valor. Michele, só vamos só colocar um pouquinho de lenha na fogueira. Quem aí dos outros de vocês, sim, concorda que o Distrito Federal deve fechar as divisas com Goiás? Bom, se a gente pensar... Alguém aqui concorda? Nós que somos goianos de coração, doutor Fernando Krebs Gaúcho? Não, a primeira resposta... Não. Um absurdo, né? Um absurdo. Vou fechar a divisa, quer dizer, que história é essa? E nós que abrimos o nosso coração de Goiás, né? E os funcionários... Muita gente que trabalha em Brasília, mora em Goiânia, ainda tem isso, né? Então, se você pensar que tem muitos goianos que trabalham ali, precisam fazer essa travessia, vamos dizer assim, essa troca de fronteira aí, eu acho que isso realmente é inviável, né? Então, a gente ouviu aqui, a gente está ouvindo o nosso lado de Goiânia. O Krebs se manifestou lá. O Dr. Fernando. Eu diria que essa declaração do governador, do governador do Distrito Federal, foi um federal muito feliz, né? E talvez até tenha arrependido disso, né? Porque, inclusive, ele correu num lockdown lá no Distrito Federal e já o aplica a partir de hoje, enquanto o Goiás, de um modo geral, vai aplicá-lo a partir de segunda-feira, sobretudo na Grande Goiânia. Muito bem. Vamos ouvir o Gustavo Gair a respeito disso. É muito preocupante quando governadores do nosso país começam a tomar certas decisões ou sequer cogitam essas hipóteses, porque isso é exatamente o que acontece em países comunistas como a China. Na China, o cidadão chinês, ele não é livre para transitar na sua própria nação. Ele precisa de autorização do Estado, ele precisa de autorização do Partido Comunista Chinês para transitar. Então, quando eu vejo um governador falando isso, sim, meus cabelos arrepiam com o temor de que, se esse for o caminho que eles querem percorrer, possivelmente, o futuro poderá ser igual como são nos países chineses ou na China, ou países comunistas onde o cidadão já não tem mais direito nenhum, a não ser que ele se submeta a fazer parte de um grupo ideológico. Então, eu fico muito preocupado. Martíliano Cavalcante. Olha, minha gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, nós vivemos um espetáculo dantesco de disputa midiática no Brasil sem seriedade nenhuma por parte da grande maioria dos gestores que estão conduzindo o país. E esse tipo de disputa midiática acaba se revelando na essência de governo. Vejamos o seguinte, no início dessa pandemia falava-se que qualquer medida de distanciamento social, de lockdown poderia prejudicar a economia. O Brasil poderia ter fechado a entrada desse vírus nos aeroportos do país. Brasília, São Paulo, que foi o primeiro caso, tiveram pelos aeroportos e por aqueles que podiam viajar para o exterior a transmissão do vírus para o país. O presidente da república sabia exatamente o que fazer e fez quando mandou buscar os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, e os colocou aqui na base aérea de Anápolis confinados. E de lá eles não transmitiram a doença para ninguém. Assim poderia ter sido feito com os passageiros que vieram do exterior. E a testagem poderia ter isolado o vírus e o combate à mobilização nacional unitária. Mas a preocupação com a saúde do nosso povo não foi o elemento principal. Não foi o centro da mobilização. Não uma lógica de unificar e poupar vidas, mas uma lógica negacionista em relação à saúde, à ciência e à vida especialmente. E isso nos custou 250 mil brasileiros que morreram, custou um prejuízo incalculável do ponto de vista da economia, que nós não sabemos sequer até onde se prolongarão tanto as perdas quanto a redução econômica e a destruição na capacidade de trabalho que podem ir indefinidamente por mais anos. Um, dois, três anos adiante. E não sabemos que resultado isso deixará no país porque sequer as sequelas em relação a essa pandemia são ainda conhecidas. E mais, a possibilidade de mutação do vírus projeta agravamento da mentalidade do vírus e do contágio. Há cenários que podem ser os mais variáveis que poderiam ter sido com a gente. Eu não tenho a China como referência. Mas o problema não é a China. O problema é a coesão social. É a capacidade de preservar a vida. A vida, inclusive, com seus meios econômicos. Porque aqueles que fizeram demagogia dizendo que a economia quebraria se qualquer medida dessa fosse tomada lá no início são os responsáveis pelas mortes e por essa debaque que nós vivemos. Então, quem ama o ser humano, quem tem solidariedade, quem tem empatia, quem não só pensa num discurso para agradar o que tem muito, porque esse discurso da direita é um discurso para agradar quem tem muito, para agradar o de cima, quem pensa no povo que está sendo vítima disso, a maioria da população brasileira, efetivamente, efetivamente, tem que condenar essa conduta até agora. O Ibanez leva isso ao paradoxo, ao extremo, depois de ser leniente, irresponsável com a população de Brasília, o Ibanez apela a uma saída midiática e nós tivemos um debate midiático em relação a isso. Infelizmente, nós não tivemos a postura dos governadores de sentarem, de exigirem uma postura responsável do presidente da república, colocar um programa efetivo de superação desse problema como pauta emergencial. nós estamos como uma república de bananas, um país que tinha infraestrutura de saúde, capacidade de imunização, um SUS que poucos países têm, nós estamos como uma republiqueta de bananas sem capacidade para preservar a vida do nosso povo. É lamentável, isso é um barco à deriva e precisa ser mudado e a Tio não contribuiu nada para isso. Eu tenho certeza absoluta que o Gustavo Gair quer réplica. Já virou debate, hein? Eu já ia pedir, sim. São momentos como esse que me partem o coração quando eu percebo que ainda há pessoas que não veem nenhum problema em usar a tragédia, em usar números de mortos como um palanque para se projetar ou projetar uma determinada virtuosidade falaciosa. sendo que a verdade é completamente oposta a esse discurso que nós temos escutado sempre dessas pessoas que gostam de levantar a bandeira do eu me preocupo com vidas. Eles levantam a bandeira do eu me preocupo com vidas, mas depois criticam o presidente que repatriou pessoas que estavam lá no país onde se originou a doença, um país comunista, onde os jornalistas que estavam denunciando o que estava acontecendo desapareceram e outros morreram, onde cientistas que tentaram denunciar para o mundo o que estava acontecendo simplesmente desapareceram. E aí quando o presidente tenta repatriar, ou seja, salvar essas vidas, agora até por isso ele é criticado. É criticado por um tal negacionismo, mas essas mesmas pessoas que adoram vomitar negacionismo sempre em qualquer debate, não conseguem apontar um estudo sequer com embasamento científico, com peer review, que é a revisão por colegas da mesma área, que demonstra, que comprove a eficácia do lockdown. Então, assim, é triste quando a gente vê o discurso todo maquiado, belo, tentando ser uma pessoa que sinaliza a virtude, mas que usa a tragédia, que usa a morte para atacar o outro lado do espectro político ou para atacar um presidente que ele foi doutrinado a odiar. E eu falo uma coisa interessante, porque o Brasil foi o primeiro país, um dos primeiros países do mundo a decretar estado de emergência, mas foram os governadores que decidiram fazer o carnaval do ano passado da mesma forma. O Brasil é um dos países que mais destinou o PIB, a porcentagem do PIB na luta contra a pandemia, mas aí vem a Suprema Corte Federal e atrofia o Executivo, subtrai do Executivo atribuições constitucionais para poder cuidar dessa gestão. Então, é muito preocupante mesmo, porque a gente percebe que existe hoje nessa parte da grande mídia essa narrativa que está sendo constantemente martelada na cabeça das pessoas e pessoas com pouco a instrução acabam acreditando. Mas está na hora da gente começar a mudar isso, está na hora da gente começar a falar a verdade. E a verdade é que as mesmas pessoas que falam em negacionismo não sabem falar sobre estudos, não sabem falar sobre um estudo do lockdown que tenha surtido efeito, não conseguem se embasar em pontos científicos, apenas atacam aqueles que discordam da sua narrativa. A verdade é essa. Então, a gente tem que falar o seguinte, o Brasil hoje tem 27 números de óbitos por milhão e países do primeiro mundo com uma estrutura de saúde muito melhor que a nossa está de mal a pior. A gente tem que falar a verdade, por exemplo, que países da África subsaariana que não têm estrutura de saúde pública alguma e estão com as menores taxas de óbitos do mundo. Por quê? Vamos lá estudar o que é. E aí, o que a gente vai descobrir? E já tem 88 estudos com peer review mostrando que é o tratamento precoce, que o presidente fala desde março do ano passado sobre tratamento preventivo, mas que agora falar sobre isso parece ser um negacionismo. A palavra ciência parece a manilha do baralho, onde eu falei ciência, você não pode falar mais nada agora. Mas aí, quando você pergunta para essas pessoas que ciência é essa, elas não sabem responder. Gustavo, coloquei fogo na casinha, estamos 15 minutos fora do horário já. Essa é a pergunta. A pergunta é essa. O resto é... O treino está virando jogo. Doutor Fernando Krebbs, coloquei fogo na casinha só para dar uma informação. Coloquei fogo na casinha, doutor Fernando? Sem querer, coloquei fogo na casinha para informar para o telespectador. Martiliano. Se você não trata disso, você é quem despreza a vida. Porque se você não compara as mortes, você está falando do quê, amigo? Esse é o problema. Mas você não comparou as mortes, você só falou do Brasil. Você não fez comparação. Eu elogiei. Bolsonaro, se tivesse feito com os que ele trouxe da China, porque estava no ombro dele as responsabilidades, se ele tivesse feito o que ele fez com o pessoal que veio da China, se ele tivesse feito com os turistas que estavam vindo da Europa, os executivos que estavam vindo da Europa, dos Estados Unidos, tivesse adotado a mesma lógica que ele adotou para livrar a sua responsabilidade do eventual contágio que os brasileiros que estavam na China poderiam provocar e tivesse feito isolamento, como fez aqui em Anapos, nós não estaríamos nessa situação. Porque assim não estão países mais pobres. A Alemanha enfrentou assim a primeira onda, que é um país capitalista. A China é um país capitalista que está muito pior do que nós em número de ábitos por milhão. Martiniano, Gustavo, Gustavo, infelizmente o nosso tempo está bem no final. Os países que o senhor está usando como exemplo estão piores do que nós, eu não estou entendendo. Vamos lá então, gente. A segunda onda na Alemanha é muito pior do que a nossa. A segunda onda na Alemanha está fechada. Ainda é treino, a gente tem dois minutos apenas. Não, 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 nem o que será. Martiniano, eu vou pedir a gentileza. Martiniano, vamos respeitar o jornalista para a gente dar sequência no programa. Eu vou pedir a gentileza. Eu vou pedir a gentileza. Eu não descaracterizei, nem o acusei de nada. Perfeito, perfeito. Qual a palavra agora? Eu acho que está ali no meio de maneira estratégica, o promotor de justiça Fernando Cresc. Fernando, já queremos agradecer. Doutor Fernando, deixa o senhor falar. Mas o transportador... É um aperitivo. A gente viu que tem um aperitivo aí. E é importante. A gente vai ouvir, doutor Fernando, só um segundinho, a gente vai ouvir todos os lados, e é tão importante ouvir todos os lados, que hoje tem uma equipe da TV Brasil Central percorrendo o entorno de Brasília e também na rodoviária próxima ali ao Congresso Nacional de Brasília, ouvindo quem está em Brasília, o que ele acha dessa, na minha opinião, dessa bobagem, bobagem do nosso governador ibanês. é uma bobagem. Mas, doutor Fernando, desculpa, pode falar. Doutor Fernando, pois não. Nós estamos caminhando para o final, e vou me ater ao tempo, nós já vimos que será interessante esse modelo, porque ele contrapõe posições também, mas o fundamental é buscarmos o bom senso e o denominador comum, esclarecermos as pessoas sobre os mais variados temas. Por isso que a gente deseja sucesso a essa revolução no jornalismo que está sendo feita pela Brasil Central. Beleza. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite. A gente agradece imensamente. Eu me despeço do amigo de longa data, Martiniano Cavalcante. Martiniano, tem que pedir para o pessoal fazer um suquinho de maracujá para você também, para você ficar tranquilo. Gustavo Gair também pedir para a Etienne fazer um suco de maracujá. Obrigado, Martiniano. Eu que agradeço, meu amigo. E vou lhe dizer uma coisa, a tranquilidade aqui é absoluta, mas não confunda tranquilidade com facilidade. Perfeito. Esse tipo de manipulação da extrema direita no Brasil que quer adulterar, inverter as coisas, inverter a realidade, trocando, por exemplo, mortes por discurso, graçou no Brasil, deitou, ganhou raízes. E saibam que aqui haverá um combate intransigente em relação a isso. Aliás, o Ibanez, que está declarando essa bobagem contra o Estado de Goiás, foi alinhadíssimo com a política para a pandemia do senhor Jair Bolsonaro e possivelmente do Gair. Muito bem. Gustavo Gair. Um abraço. Gustavo Gair, obrigado. Um grande abraço. Obrigado pelo convite, pessoal. Estamos de volta, então, na segunda-feira, ao meio-dia. compartilhem esse link, falem com seus amigos, seus familiares. Eu acho que vai ser uma das primeiras vezes aqui em Goiás que a gente vai ter realmente posições diferentes, não aquela mesma hegemonia ideológica. Então, isso aqui é um presente que a TBC e a RBC estão trazendo para o povo de Goiás. Então, ajude a compartilhar para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Um abraço. Um abraço. muito obrigado, Michele Buzon. E olha que hoje... Doutor Fernando lá, hein? Doutor Fernando. Despediu? Vamos despedir. Vamos despedir, doutor Fernando. Fouco Mendes falou. Obrigado, doutor Fernando. Eu que agradeço. O prazer é todo nosso. E a gente deseja pleno sucesso a esse modelo de jornalismo que atende às demandas da nossa contemporaneidade. Um abraço ao Martiniano, que é meu amigo de longa data, ao Gustavo Gair, que eu não conhecia só à distância, né? E a Michele, ao Reginaldo, a você, Rafael, a todos os telespectadores e ouvintes da Brasil Central. Perfeito. Michele Buzon. E olha que hoje foi apenas um aquecimento, Michele. Quando a bola rolar de verdade a partir de segunda-feira... É um aquecimento, mas os jogadores já saíram bastante suados. Tenho certeza de... É verdade. Já está todo mundo bem pronto para a partida valendo na segunda-feira. E a gente espera você que está nos assistindo ligadinho e firme com a gente para participar dessa opinião, desse debate aqui. Presidente Reginaldo Júnior, Vossa Excelência tem certeza do formato desse jornal? Obrigado, Júnior. Grande abraço. Rafael, quando a gente sonhou e a gente está aqui na Brasília Central por um milagre, né? Por um milagre. Milagres acontecem. Quando a gente sonhou com essa mudança no jornal, quando o Tony... a gente conversou com o Tony sobre essa mudança, a gente não imaginava que ia ser isso no primeiro dia. Eu vou deixar para você finalizar uma frase que eu vou falar. A Brasil Central é um time de gigantes. Todos nós, todos nós, apesar do debate, estamos vestindo a mesma camisa, a camisa do Brasil, a camisa da Brasil Central. E eu acho que o gigante... Vou deixar para você falar o que aconteceu com o gigante. É o gigante. O maior complexo de comunicação do Centro-Oeste, talvez do Brasil, ressurgiu. O Brasil Central está de volta. Muito obrigado você ouvinte, você telespectador, você internauta. Nós estamos aqui com o objetivo único de mudar a história. Um grande abraço, muito obrigado e até segunda. e até segunda.